E dois reeducandos do Centro de Progressão Penitenciária de Rio Preto tiveram que passar por cirurgia para retirar uma grande quantidade de drogas de dentro do corpo. A Joyce Cremonese está de volta para explicar melhor essa história para a gente, como que conseguiram identificar a droga nesses detentos, Joyce. Pois é, Jéssica. Olha, de acordo com as informações do boletim de ocorrência, os dois foram surpreendidos ao passar pelo scanner corporal que constatou aí a presença dos objetos dentro do corpo deles. O agente penitenciário do CPP de Rio Preto declarou na Central de Flagrantes que a revista de 1.470 detentos que retornaram da saída temporária começou por volta das 2 horas da tarde. E por volta das 4 e meia, um sentenciado de 28 anos apresentou objetos estranhos na barriga. Ele admitiu que havia engolido entorpecentes e que estava tentando entrar com o material na unidade prisional. Ainda no CPP, expeliu seis porções de cocaína e 14 de maconha. Mas ele precisou ser levado novamente para o scanner e as imagens apontaram mais objetos dentro do corpo, o que motivou aí o encaminhamento para o hospital de base. No local, o reeducando passou por cirurgia, na qual foram retiradas mais nove porções de cocaína e 120 de maconha. Às 7 horas da noite, outro reeducando de 32 anos também apresentava imagens estranhas ao passar pelo scanner corporal. Ele passou mal e também foi levado para o HB. Após o procedimento cirúrgico, os médicos retiraram do suspeito 13 porções de cocaína e 20 de maconha. Assim que tiveram alta, os dois serão presos e colocados em regime fechado. Nós procuramos a Secretaria de Administração Penitenciária, mas eles não responderam os nossos questionamentos. E como a gente disse na semana passada, né, Jéssica? Muitos deles saem, a gente fica naquela, será que volta? Será que vão praticar algum crime? E os que retornam, retornam com drogas aí dentro do corpo. Medo, a palavra medo não faz parte do vocabulário desses detentos, né? Porque você imagina só, colocar a própria vida em risco, engolindo essa quantidade toda de drogas, né? Tá contando muito com a sorte, porque, né, uma cirurgia, duas, três, né? Até quando o corpo aguenta, né, essa carga toda de entorpecentes dentro ali é complicado. E aí essa questão também, né, a gente fica pensando o que o vício, até onde o vício é capaz de levar a pessoa, né? Até onde a questão do tráfico mesmo, de vender ali dentro da penitenciária, é capaz de levar, né, a pessoa ao ponto que essas pessoas conseguem chegar. Realmente não dá para entender, é surpreendente. Obrigada, Joyce.